O que é isso? Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Quantas vezes eu tentei ver o lado bom das coisas só pra não deixar você Eu nasci pra ser feliz, eu não quero ser refém das boas memórias Chega de adiar, não tem mais solução, oh não Não posso deixar alguém tomar meu papel e escrever a minha história Mas sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sei que isso vai, 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 vai passar Isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Você nunca me amou Você simplesmente usou e abusou Você nunca me amou Você sabe usar e me abusou Você nunca me amou Você sabe usar e me abusou Eu não esperava isso de você Não que você não fosse errado, mas todo mundo erra Mas que você fosse fazer isso comigo dessa maneira depois de tudo que eu te dei Eu não preciso mais disso Eu não preciso mais disso Nunca precisei, você sabe, mãe? É, sai fora Sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Eu sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas eu vou ficar Você sabe bem que eu não tô bem, mas eu vou ficar Você sabe bem que eu não tô bem, mas eu vou ficar Você sabe bem que eu não tô bem, mas eu vou ficar Você sabe bem, mas eu vou ficar Mas sei que isso vai, 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 vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar Sei que isso vai, 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 vai passar Isso vai passar Você sabe bem que eu não tô bem, mas vou ficar